E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo, vamos ver mais uma revolução aí na emulação utilizando aí o Steam Deck, isso porque o Steam Deck já foi lançado aí em alguns países na Europa e também na América do Norte e muitas pessoas estão tendo acesso aí ao console portátil da Valve que é capaz de você estar rodando jogos de PC e, obviamente, emuladores, não é mesmo? Até porque é um computador portátil, então você consegue estar instalando praticamente qualquer coisa nele. E no vídeo passado eu trouxe o canal TheFox, ele instalou o Wii U e o Wii Jinx e também o RPCS3 e testou aí no Steam Deck dessa vez ele tá testando os jogos do GameCube utilizando o Dolphin, que é o emulador de Wii e GameCube. O Dolphin, ele já tem bastante tempo aí de desenvolvimento, tá bem otimizado, roda na maioria dos PCs desde que tenha uns requisitos mais ou menos e os requisitos aí do Steam Deck são bem acima da média então eu acredito que deva rodar bem. Então vamos ver aqui como é que tá o desempenho do Steam Deck utilizando aí o emulador de Wii e GameCube. Pessoal, aqui já o vídeo, vou tá deixando os créditos totalmente aí pro TheFox e também o link desse vídeo do canal dele aí na descrição caso você queira tá vendo outros testes dele. Aqui ele começa, né, mostrando a questão da instalação mesmo, igual nos outros dias passados, ele baixou lá o aplicativo da loja, configurou a parte do Dolphin pro GameCube é bem tranquila, principalmente controles. O que pega mesmo é a parte do Wii. Ele não testou jogos de Wii, acho que não deve ter ainda configurado os controles porque é bem complicadinho e você tá mexendo lá. Pelo que parece, ele tá utilizando resolução aqui nativa 1920x1584, né, 1080p, então tá ok, né, três vezes aqui de resolução aumentada. Então tem esse adendo aqui e é basicamente isso, né, o que pesa bastante aqui vai ser a resolução. Então tá uma configuração aqui, tá utilizando Vulcan, tá uma configuração ok, padrãozinho do Dolphin, do GameCube. Então vamos ver aqui, ó, já o primeiro jogo testado, Luigi's Mansion, tem a questão aqui do FPS, tá oscilando um pouco, indo pra 60 em algumas partes de cutscene, aí o jogo caiu pra 30, eu não sei se o jogo foi feito pra rodar em 60 nas cutscenes e caiu pra 30 na gameplay, mas não tá fazendo muito sentido, mas se o jogo for rodar a 30, ele tá cravado aqui, então tá com desempenho bom. Luigi's Mansion, ele pegou aí a partezinha bem inicial do jogo, então tá bacana, tá bacaninha. Luigi's Mansion aí, dá pra rodar tranquilo, mano. Deixa eu ver qual o outro jogo que ele vai testar, o Death Jam, Fight of Ni, vamos ver aqui. Esse jogo eu não conheço, há alguns comentários no outro vídeo lá do que eu, quando chegou na parte do RPCS3, muita gente falando que eu não conhecia alguns jogos, realmente galera, eu não, tem alguns jogos que eu não conheço. Então vou me desculpando aí se eu falar abobrinha e me corrijam nos comentários, obviamente, né. Bom, jogo de briga de rua, rodando aqui 55, 60, acho que eu devo tá caindo por causa da compilação de shader, tá tendo muito stuttering aqui na parte do frame time, mas na maioria das vezes fica 60 FPS. Então se isso daqui for compilação de shader, normal, 30 minutos, 20 minutos de gameplay já deve melhorar bastante. Mas tá oscilando bastante esse joguinho aqui. F0, jogo de corrida, ó. 60 FPS, cara, frame time aqui perfeito. Praticamente sem queda de FPS. E é um jogo de corrida, né, que você precisa ter aqui uma constância aí no seu FPS. Mas, mano, F0 aqui rodando perfeito, mano, perfeito. Leves quedas, normal, acho que até o Wii, mano, até o Wii dá as quedas aí de FPS. Todo console é passivo aí de ter pequenas quedas de FPS. Somente o PC da NASA aqui que mantém uma constância. Mas o F0 aqui, mano, perfeito, viu? Vamos passar aqui pro próximo. Jogo do Kirby, Art Rider. Tipo um... É um Kirby Kart. Esse eu não conhecia. Parece bacana, viu? Depois eu vou dar uma testada aí, ver se eu acho um arrum pra fazer download e testar, mano. Acho interessante um Kirby Kart. Também tá rodando aqui 60, dando umas quedas. Acho que também é compilação de shader. Outro jogo, Mario Kart Double Dash. Joguei um The Kart do Mario, véi. Olha só. Quem diria, né? A gente jogando os games da Nintendas exclusivos aí de qualquer console em um único. É tipo o Santo Graal aqui da emulação, o Steam Deck. Pra fazer muita coisa com esse portátil. Deixa aí, galera, nos comentários se você tiver um... Você adquiriria um Shin Deck e se você iria estar instalando aí os emuladores. E quais emuladores você iria instalar primeiro. Mas realmente, 60 FPS aqui, cravado. Praticamente sem quedas. Cara, jogar Mario Kart nesse tipo de portátil, né? Lembrando, Nintendo Switch deve ser muito bom. Pikmin 2. O 2 é do GameCube e o 3 do Wii U. Interessante. Ainda mantém os 30 FPS do Wii U, né? O Kirby... O Kirby não. O Pikmin, ele é padrão 30 FPS. Até agora, todos os jogos foram testados rodando perfeito. Metroid Prime com o widescreen e o rack divisor. Isso aqui eu não sei qual é. É, rack divisor do widescreen. Metroid a 60 FPS. Cara, Metroid Prime... Eu dei uma testada aí nele também no PC. Tá rodando perfeito. Mesmo desempenho do PC. Os gráficos também. Parece que estão bons, né? O cara tá botando pra renderizar em 1080. Em resolução 3x. Acima da... Que o console original roda. Então tá... Mano, esse Metroid Prime rodando perfeito também. Quase sem queda. Eu acho que esse aqui ele botou pra compilar os shaders. Outro jogo exclusivo aí. Wind Waker. Esse aqui não é o HD. O HD serve apenas para o Wii U. Wind Waker original. Muito bacana. E os gráficos não estão feios. Os gráficos estão muito bonitos. O áudio também. Esqueci de citar isso pra vocês. O áudio, galera. Sem gagueira nenhuma. É assim. O mesmo... O mesmo desempenho. O mesmo experiência que você tem no PC. Você tá tendo aqui. No Steam Deck. Outro jogo de Zelda. Twilight Princess. Twilight Princess aí também. A 30 FPS. Aí já libera pra... Tá movimentando o Link. Rodando perfeito também. Deixa eu ver esse outro aqui. Beautiful Joy. 2. Parece um jogo de plataforma com... Com ranking. Isso aí. Era um anime que passava na rede de TV, manos. Eu acho, né? Já assistiu? Manda aí. Manda aí nos comentários. Eu acho que é isso. Ele testou todos os jogos que tinha aqui. Todos de GameCube. Ele ainda não testou outros. E também outros do... Do Yuzu. E... Rio Jinx, né? Pera aí. Ele... Pelo que eu vi. Ele conseguiu fazer o Yuzu funcionar com o Vulkan. Depois aí se ele lançar esse teste. Utilizando o Vulkan. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que tá o desempenho. Porque no primeiro teste lá. Eu não sei se ele não sabia configurar o emulador correto. Tava bem ruim. Bem abaixo do desempenho que a gente vê. Em muitos PCs. Com desempenho bem abaixo aí do Steam Deck. Então se ele testar essa parte aí do Yuzu com o Vulkan. Vou testar... Vou avisar aqui pra vocês. E também a versão do Rio Jinx. Que muita gente tava falando. Lá no vídeo dele. Que tem uma versão melhor do que a que ele testou. E... Quando ele mostrou lá o desempenho do Yuzu. O Yuzu e o Jinx. O Yuzu tava bem à frente lá. Principalmente no Super Mario Watson. E o que a gente viu. Dos jogos de Gamecube. Utilizando o Dolphin. Rodando perfeitamente. Sem quedas. Praticamente zero de quedas. O que eu vi ali. O que deu pra perceber. Era que devia ser alguma compilação de shader. Mas fica aí mais um. Console. Sendo emulado perfeitamente. Pelo Steam Deck. Pessoal esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou não esqueça de deixar o like. Deixa o comentário também. Se puder apoiar o canal. Vire membro. Muito obrigado a todos os membros aqui. Que apoiam o canal. A continuar vivo. E... Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.